Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E o teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria, entontece És fascinação, amor O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria, entontece És fascinação, amor E o teu corpo é luz, sedução Teu sorriso prende, inebria, entontece